É complicado falar. Estava saindo de casa, minha mulher chegou para mim e disse, você não vai. Semana passada não teve a pelada, porque não teve goleiro. O goleiro sou eu e ela não deixou eu vir. No meu aniversário, ela me perguntou o que eu queria ganhar de presente. Me lembro como hoje eu disse, eu quero passar o dia jogando bola. E eu passei o final de semana na casa da minha sogra. Toda vez é uma briga, toda vez é um moído para eu poder sair de casa para jogar bola. Reclama de tudo, macho. Reclama da camisa que chega suada. Ela reclama até dessas borrachinhas que eu fico espalhando pela casa. O carro do Solcite, né? Que no Solcite tem essas borrachinhas. É osso. O que quebra são as piadinhas. Ela dizendo, você joga três vezes na semana e por que não aprende? Eu já disse a ela, porque eu sou goleiro. Ela vive me pedindo para perder a barriga de chope. Ah! De chope. E não deixa eu jogar bola. A pelada que eu jogo, ela quer me impedir. Ai, buf! A cada cinco minutos, um homem é impedido de sair de casa.